Vamos aqui senão, não? Vamos lá, vamos lá. E aí Você pode ver o que é? Sim, ele não é um problema. Se você quer ver o que é? Ele não é um problema. Ele é um problema, ele não está ligado. Ele não está ligado. Ele não está ligado. O que é o senhor? Muzakari? Muzakari?